E para começar bem o programa de hoje, vamos falar do quadro Carreira de Sucesso, que é uma ótima oportunidade para você conhecer um pouco mais da vida pessoal e da trajetória de pessoas de destaque do nosso estado. Edu, como e quando você começou aí nos concursos de beleza? Primeiro, eu jamais pensei em ser padrão de beleza ou competir e até ganhar, né? Mas em 2010 eu conheci a Débora Lira, uma capixaba que ganhou o Mister Brasil 2010, representando Minas. E eu fiquei encantado pela simpatia, pela beleza, pela pessoa dela e percebi que Miss, Mister é algo interessante. E aí eu conheci o Cade, que ele é treinador de Miss, ele é muito envolvido nessa área, sabe tudo. E me preparou em 2010 para em 2011 eu ingressar e eu competi no Espírito Santo e ganhei. E fui para o Mister Brasil 2011, mundo, e fui finalista. E são cinco categorias, eu fiquei em primeiro, segundo e terceiro de todas as categorias, que é esporte, que é talento que eu ganhei, que é projeto social. Eu fui finalista todos os dias, foi incrível. E eu não poderia ser Miss e o Espírito Santo dois anos seguidos, né? Então eu estou representando Rondônia com muito carinho. Mas o que mais importa é que eu vou representar o Brasil, né? Com certeza. E é um capixaba que vai estar no concurso nacional. É. E fala agora pra gente qual é o maior sonho do Edu, da pessoa Edu. O meu maior sonho é ser reconhecido mundialmente pela minha música, pelo meu talento, que é a minha música. Não pela minha beleza. É, pra quem não sabe, o Edu, além de ser Mister Brasil Talento, é também músico, não é mesmo? Sim. Eu sou Mister Brasil Talento porque eu sou músico. Sou flautista já há 19 anos. Sou flautista, sou da Faculdade de Música, Espírito Santo, toco na banda sinfônica, tenho meu grupo de chorinho. Sou empresário da música. Eu tenho uma companhia de música pra eventos. Faço casamentos todos os sábados com uma orquestra linda. E durante a semana, meu grupo de chorinho, a gente arrebenta aqui em Vitória. Edu, muito obrigada pela sua participação aqui no quadro Carreira de Sucesso do Destaque Empresarial. Nós agradecemos enorme aí a sua disponibilidade. Amanhã você vai estar viajando pra Gramado, vai estar representando aí. Vai estar representando Rodônia, mas no final, como você é capixaba, vai estar representando o Espírito Santo. Boa sorte. Eu tenho certeza que você vai ter aí uma alta performance no concurso. Obrigado. E eu queria agradecer aos capixabas, aos meus incentivadores, apoiadores, patrocinadores, amigos, fãs. A todos os presentes que eu ganhei, a toda a energia positiva que eu ganhei. Hoje foi um dia muito especial pra mim. E estou indo com tudo pra ganhar esse título. É, é isso aí. E aí E aí E Tchau, tchau.